...sequência, semana séria, de lembro do farol de um gabete, cantando e aleitando a nossa noite de hoje. Eles cantaram os ítulos de Natal, né? Música que nos remete ao evento que finaliza o nosso ano lá. Chegada, o nosso ítulo de Jesus ao nosso caminho. Só foi o boa noite, foi legal. O resto sumiu. Boa noite. Boa noite, tá bom, hein? Estamos na semana séria, campanha de Natal. A árvore foi renovada. Tá cheia de cartinha lá pra quem quiser pegar as cartinhas e ser padrinha ou madrinha dos garotos assistidos pela nossa casa. Hoje nós vamos convidar o Marcos Aurélio, eu acho que eu já falei demais, pra ele vir em nome da casa, como diretor da casa, dar as boas-vindas e apresentar pelos ítulos. Aumento, tá bom. Lembrando que nós estamos com a feira do livro ao lado, no final, quando sairmos, podemos passar lá e adquirir os livros, que é um bom presente de Natal, ok? Muito bem. Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande, né? E esse período que se aproxima do Natal, a gente vai vivendo já uma atmosfera toda especial, e foi muito bom. O seu coral, o João Cabete, que é um sucesso pra nós nessa alegria. Então, nós estamos aqui para dar boas-vindas e dar sequência ao nosso evento, que desde já pedindo a Deus que a Deus é todo, que nós nos alegremos, porque é uma oportunidade que nós escolhemos para vir aqui, para receber as energias da mensagem, da palavra, e nós esperamos que seja muito importante. E nunca de vir aqui, porque receberam aqui uma companheira especial, uma amiga do coração, que é a José, que vai ser apresentada aí pela nossa vice-presidente doutrinária, e que é a Débora, que eu posso falar para você. Boa noite. Hoje nós temos a José Uma Coelho, para falar para a gente sobre Maria de Nazaré. Só para a gente situar, quem não conhece a José Uma, ela é graduada em Magistério e Pedagogia, foi secretária municipal de Junta da Educação, é presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, da SEJA, e vice-presidente do Conselho do Hospital Espírita André Luiz. Ela administra também a editora Conte Viva, e é responsável pela produção e pela distribuição da pomada do romopígono. É oradora espírita que fala no Brasil, na Europa e em outros países das Américas. Então, passamos a palavra a ela. Ah, deixa eu fazer a prece. Se precisa da prece. Então, o tema dela, como eu falei, Maria de Nazaré. Nós vamos só fazer a prece e passar a palavra a ela, tá bom? Mestre Amigo Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade dessa reunião de Corações Amigos para festejar o aniversário de nascimento da nossa mentora espiritual, Célia Xavier. Pedimos que o seu amor, o seu carinho, envolva cada um de nós aqui presentes e a José Uma, que vai falar para nós hoje. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui mais uma vez para juntos refletirmos um pouco a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Através de Chico Xavier, o primeiro o primeiro livro psicografado por ele, o Espírito Amaral Ornelas escreveu um poema sobre Maria, uma saudação a Maria. Eles falaram aqui no meu ouvido que era para eu tentar cantar. Depois do coral era uma loucura, mas vamos tentar. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora, a vossa lição sublime. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade, entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, nossa porta de esperança, que anjo de nossas vidas. por aí. Essa... Na verdade, eu tive que escrever essa letra com socorro, ainda dos companheiros, que a hora que eu cheguei aqui para falar essa coisa, eu falei, meu Deus, eu não tinha preparado mais. A memória ajudou, embora sendo sexagenária, a memória ajudou e não lembrou da letra. Mas isso tudo que a gente reflete a respeito de Maria, a mãe de Jesus, a princípio parece que nós vamos entrar num processo de adoração a ela. E não é esse o nosso papel. Também não vamos apoiar aqueles seguidores de outras religiões que criticam a homenagem a ela e afirmam que ela não teria existido. Na verdade, nós vamos analisar à luz da doutrina espírita um pouco da ação desse Espírito Maria de Nazaré. Quando nós começamos a pensar nos princípios da doutrina espírita, nós vamos relembrar que os Espíritos afirmam que tudo o que acontece tem uma razão de ser. E que nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Então, a vinda de Maria tinha uma razão de ser. E tinha a permissão de Deus. dizem os amigos espirituais que na época que antecedeu a vida dela, toda a natureza cantou. As flores ficaram mais coloridas, mais perfumadas, maiores, mais bonitas. Os frutos ficaram maiores, mais perfumados também, mais saborosos. A natureza toda cantava a vinda de Maria. Mas por que isso? A doutrina espírita explica. Na medida que um espírito de esferas tão elevadas se aproximava da terra, certamente a sua presença, as suas vibrações influenciavam, envolviam toda a terra. era o planejamento superior que contava certamente com a contribuição de muitos espíritos pobres. Para que Jesus viesse, para que ele viesse cantar a Boa Nova, não apenas cantar a Boa Nova, que é cantagem de safra, como eu já falei, mas muito mais do que isso, vivenciar a Boa Nova, exemplificar a Boa Nova, para que isso acontecesse antes dele, antes dele chegar. Era preciso preparar o terreno, era preciso criar condições adequadas para que ele pudesse vir com segurança. Vejam bem, nós, na medida que vamos estudando a doutrina espírita, percebemos que sempre há o planejamento para o nascimento de alguém, para alguém que vem cumprir um compromisso. Certamente, cada um de nós recanamos na família certa, nas condições adequadas para que nós possamos cumprir os compromissos que temos. então, está tudo certinho. Agora, imaginemos Jesus, ele, que vinha com uma missão muito mais ampla do que a de qualquer um de nós, porque a missão dele, era mais do que iluminar e trazer a Boa Nova, era fazer com que as criaturas que estavam se desviando pela violência, pela corrupção, por todos os processos de conveniência humana, de conveniência pessoal, o excesso de luxúria, a vivência desregrada da sexualidade, tudo isso estava dominando o planeta. Vejam que naquela época, os rabinos nas sinagogas, eles ficavam ali sendo alimentados pelas pessoas e eles exigiam que toda a família oferecesse para a sinagoga o melhor animal do rebanho que eles tinham criado naquele ano. A melhor ovelha, o melhor ovo, o melhor boi, eram as melhores aves tinham que ser reservadas para a sinagoga. Parece coisa simples, mas vejam que até isso, representantes, entre aspas, de Deus, eles exigiam para eles o que tinha de melhor. O resto ficava para as pessoas. Foi numa época assim, depois de terem sido enviados tantos e tantos e tantos, como mensageiros da paz, é que vem Jesus. E ele, então, para chegar, ele precisava chegar com condições adequadas, ele precisava vir na família certa, ele precisava ter uma origem, inclusive, na área da saúde, da beleza, eu não estou falando beleza fisionômica apenas, eu estou falando o belo no sentido da harmonia, da condição do próprio corpo físico, das condições sadias das células, dos órgãos, dos sistemas, era preciso que houvesse todo o preparo, era preciso que houvesse todo o planejamento. Então, vejam bem, quando se tem a notícia que ela virá, a própria natureza começa a anunciar pela beleza que radiava a vinda, a chegada dela na esfera da Terra. Mas é mais ou menos isso mesmo, quando nós estamos em determinados alimentos e que nós ali encontramos pessoas de vibração boas, nós sentimos que o ambiente se suaviza, nós sentimos que há algo diferente no ar. Agora imaginemos a grandeza desses espíritos que estavam chegando. Bom, ela veio, ela veio de uma família do Rio de Simis, filha de Joaquim e de Ana. Ela deve ter nascido em torno de 18 ou 20, no século 18 ou 20, antes de Cristo, obviamente. E ela possivelmente nasceu em Jerusalém, mas ainda criança, ela é levada para Nazaré. Por isso, nós a conhecemos com o nome de Maria de Nazaré. Naquela época, a cidade onde a pessoa vivia passava a ser o sobrenome ou a identificação da pessoa. Por exemplo, Maria de Magdala. Então, ela vivia, ela morava em Magdala. E Maria, a nossa Maria, ela estava em Nazaré. Ela vivia em Nazaré. Bom, nós não vamos, é óbvio, eu não vou falar toda a história dela, porque não está tempo, nem eu sei. Eu não teria autoridade para amarrar. Mas a gente vai trazer alguns pontos importantes. Eu tentei me ater a Novo Testamento, não é? E ao Espírito Emmanuel. Então, nós vamos pegar em Lucas, o posto de Lucas, ele fala sobre Maria de uma maneira poética, de uma maneira emocionante. E ele descreve, então, o momento em que ela recebe o anúncio que ela seria a mãe de Jesus. nós vamos pegar alguns pontos importantes. E este é um ponto importante. Porque se nós analisarmos na época o preconceito, mas não era nem preconceito, era mais do que isso, em relação à mulher. A mulher era considerada uma criatura totalmente à margem da sociedade. Ela servia para fazer a comida, para esquentar a água, para que os convidados lavassem os pés, as estradas coerentas, a melhor coisa que se oferecia nas casas era a bacia de água morna, perfumada, para que os convidados, depois de tantas horas caminhando, pudessem lavar os pés, descansar os pés. Então, as mulheres serviam para essas coisas, mas elas vinham, traziam, colocavam ali e tinham que voltar para os fundos, para o interior da casa, porque elas não eram valorizadas. Se a gente pudesse dar um título, mais um título dos muitos que Jesus recebe, nós poderíamos dizer que ele foi o primeiro feminista do universo, porque ele dá uma natural valorização à mulher. Na medida que ele conversa com as mulheres, na medida que ele as ouve suas necessidades, na medida que ele estende a mão para elas, na medida que ele dá a elas a chance de agir perto dele, ele foi, certamente, na minha maneira de entender, um dos primeiros, se não o primeiro, feminista da Terra. E, então, nessa condição em que a mulher era desprezada, nós vamos ver Maria recebendo o anúncio de que ela será mãe de Jesus. Gente, vamos parar e refletir um pouco nisso aí. Alguns vão falar assim, mas será que é verdade? O Novo Testamento traz isso com clareza, o Espírito Emmanuel, eu confirmo isso para nós em vários livros, eu trouxe inclusive um pequeno texto de Emmanuel para que a gente possa refletir nas palavras dele e, na verdade, nós médiums, que somos todos nós, quantas vezes nós recebemos na acústica da nossa alma um alerta, um aviso, um toque de que alguma coisa vai acontecer. Então, ela, uma jovem de 14 anos, imaginemos, no mundo onde a mulher não tinha valor, ela, com 14 anos, recebe o anúncio e ela tem uma posição incrível porque se eu pegar aqui, eu tenho aqui porque eu falei a memória pode falhar, então, nós vamos ver quando ela recebe o anúncio, olha como o espírito que é, na verdade, dizem os espíritos nobres que descrevem, eles falam que eram três luzes, eles eram tão elevados que eles não tomavam o corpo humano para se apresentarem, eles eram identificados como três luzes, então, uma dessas dessas três luzes, se apresenta de uma maneira mais efetiva para ela e diz salve a graçada, o senhor é contigo, bendita espírito entre as mulheres, a fé maria, se eu algum dia ouvisse, não precisa ser assim, não, eu não ouviria assim, mas alguma coisa mais pequenininha, eu acho descontável, eu desmaiava, eu falava, não é verdade, não pode, porque uma luz que vem se forma, salve a graçada, o senhor é de Deus, gente, vamos imaginar uma jovem de 14 anos, recebendo, mediunicamente, naquela visão, hoje a gente está sabendo a mediunidade e a espírita, ela não sabia, mas a força da fé, o compromisso que ela trazia, que embora pudesse estar um pouco apagado, mas aquele compromisso gritou para ela e a resposta dela, que quase todo mundo sabe, a gente sabe só um pedaço, mas no início do Novo Testamento diz assim, que ela respondeu, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se aleia, ai, que mulher educada, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra, gente, eu espalhada, equilibrada, eu ia falar, que isso, você está ficando doido? Não, eu, não, é por isso que nunca vai ser para mim, é claro, tinha que ser para o espírito da nobreza de Maria, e ela então, a minha alma engrandece ao Senhor, olha a postura de humildade a postura de fé, né, então, ela poderia ter dito, mas eu, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Ela não questionou, o bonito, o bonito deste espírito, é que ela não questionou, ela aceitou, ela não se sentiu uma vítima, não, também não se sentiu ao máximo, não, não, ela se sentiu com naturalidade, só a fé é capaz de trazer essa naturalidade, e o espírito Emmanuel, eu peço licença para ler, é um pouquinho maior, mas é grande, eu fiz, e o papel é grande aqui, vejam o que o espírito Emmanuel escreve sobre o assunto, isso é do livro Religião dos Espíritos, o capítulo A Mulher Antibus, então, Emmanuel escreve assim, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela, olha que palavra bonita, a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador de mim, porque os pais são tutores de seus filhos, eles não são donos, eles não são propriedades, então, Emmanuel disse que eles estavam buscando alguém para exercer a tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, não hesitou, não hesitou em recorrer a abnegada mulher, escondida num lar apagada e simples, olha a expressão, abnegada mulher, escondida num lar apagada e simples, humilde, ela ocultava a experiência dos sábios, porque, é impressionante, nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa sabedoria dela, humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil, como um lírio, ela trazia consigo a resistência do diamante, o diamante que tem valor, que brilha, que é duro, mas ele era frágil, como um lírio, perfumado, bonito, mas frágil, tem que pegar com cuidado, né? pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, ela não se corrompeu durante toda sua vida com nada, e desvalida entre os homens, ela era grande e prestigiosa diante de eles, vejam que espírito fantástico, então, esse espírito, gente, não poderia ter saído assim, vamos, Deus jogou bala assim, e os meninos tornam para pegar, no caso, em vez de bala, vamos mandar os espíritos para a terra, pega, quem é que vai ser a mãe de Jesus? Não podia ser, não podia ser assim, um espírito que ia tutelar, que ia ser a doutora de Jesus, tinha que ser um espírito preparado, que conhecia conhecia a ciência da vida, que entendia da política dos homens da época, que conhecia a base religiosa muito bem, ela tinha o posicionamento religioso, ela conhecia, ela conhecia a tradição, ela entendia de educação, tanto assim, que em momento algum, ela tolheu o crescimento de seu filho, o crescimento no sentido espiritual, no sentido emocional, ela o deixou, dizem os espíritos amigos, que ela, Maria, era um espírito, era, desculpa, em, mas na época, era um espírito de grande valor, e que tinha condições, até mesmo, de fazer algumas coisas que Jesus fazia, de curar, com olhar, com sorriso, de socorrer, de esclarecer, e quando ela foi chamada, para ser a mãe de Jesus, ela colocou duas condições, uma, que ela esquecesse tudo o que era, para que em momento algum, ela anulasse, ou competisse com Jesus, porque era ele que tinha que aparecer, então, ela pediu, assim, preciso que seja anulada, todas as possibilidades, de eu fazer alguma coisa, que possa fazer sombra, não fazer sombra, mas competir, e colocar dúvida no coração das pessoas, ele ou ela, para qual que eu for, que beleza, tem dois que curam, um para o outro, não, essa foi uma condição dela, e a outra condição, fantástica, ela pede, para que ela tinha um compromisso com o Espírito José, de longe, e ela, então, pede, ela tinha uma gratidão com ele, então, ela pede para que ele possa vir perto dele, para que ela pudesse envolvê-lo e ajudá-lo na sua ascensão, dizem que foram os dois pedidos que ela pede, foram as condições que ela colocou, né, então, vejam, a condição em que ela vem, e se torna a mãe de Jesus, quando nós temos essa referência a Maria, não é por adoração, não é veneração, a uma imagem, muitas vezes a gente fica diante da imagem, tem Nossa Senhora de tudo quanto há e a gente fica, não, nós temos que buscar o Espírito, o Espírito Maria, Maria de Nazaré, né, que assumiu, assumiu o comando, é quase que ela era uma maestrina na sombra de toda aquela vinda, ela participou da orquestração da vida do Mestre Jesus, este conto é um conto importante, há outros pontos de extrema importância ao longo da, ao longo da vida de Maria, mas nós vamos buscar um outro, quando a gente mostra, a gente vê a relação dela com ele Jesus e com a mensagem da religião e da ética, mas antes disso, antes de entrar nesse ponto, vamos relembrar rapidamente uma coisa linda que acontece quando ela vai visitar a prima de Zé e descrevem os Espíritos, está lá no meu castamento, João no ventre de Isabel, aquele João filho de um idoso, que para nossa concepção não teria condições de ser pai, João que estava no ventre de Isabel, quando Maria chega também grávida, esperando Jesus, João tem uma manifestação no ventre de Isabel, ele se movimenta, ele se agita, demonstrando ter identificado que ali estava a luz do mundo, essa passagem é verdadeiramente muito bonita, e ainda em João, desculpa, em Lucas, nós vamos ver um momento bonito em que se confirma que ele é ele, quando ela vai subindo as escadarias do tempo que vem descendo aquele sacerdote idoso que estava, que ele tinha convicção, ele tinha conhecimento e ele encontra o casal, casal que subia as escadarias carregando aquela preciosidade, ela, Maria, carregando aquela preciosidade e ele então, ele pede, eles se encontram no meio da escadaria e ele pede para carregar o menino, e aí Lucas escreve mais ou menos assim o que ele fala, agora senhor, tu já podes me despedir da terra, porque meus olhos já viram a salvação, luz que veio alumiar toda a terra, é o que aquele sacerdote diz, mas em momento algum o novo testamento descreve uma postura de vaidade, de Maria, tudo natural, a natural que a gente só pode entender o espírito altamente elevado, ela não se deixa encantar com todas essas, com todos esses eventos que vão se dando na vida dela, e aí voltando naquele ponto que eu interrompi, a relação dela com ele e com a religião, naquele momento em que no dia da Páscoa, todo o povo se movimentava para os festejos, e era muita gente na rua, muita gente, muita gente, imaginemos hoje de uma maneira bem grosseira que a gente pode comparar, uma movimentação, por exemplo, no dia de canadão, todo mundo na rua, a rua cheia, não tem espaço para ninguém, e no tumulto desse se Maria pede o menino, cadê o menino? Não, cadê? Foi? O novo destramento não diz que ela tenha ficado brava, não diz que ela reclamou, ela simplesmente diz, eu vou voltar para o mundo. E ela vai, então, rompendo a multidão que caminhava para cá, e ela vai rompendo, passando, esbarrando, e sendo, talvez, um cotovelo aqui, outro ali, naquela multidão, e ela vai atrás do menino. Eu acho tão interessante que ela foi direto no templo, porque ela foi lá, se eles tinham saído juntos, ela foi no templo, e lá está ele, dialogando com os sacerdotes. Maria não apresenta nenhum gesto de pavão. Se fossem as mães de hoje, ia falar assim, não, não, acesas na casa espírita, na casa espírita, a gente vê isso, o pobrezinho do menino, outra menina, entra assim na sala, ah, 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 espírita educado, educação, não polimento social, educação do espírito, o espírito elevado, ela acho que o chama, filho, o que você estava fazendo ali, filho? Olha a resposta daquele menino, eu estava cuidando das coisas do meu pai, ela sabia que não era o José naquele momento que ele estava falando, o meu pai, ela sabia que era Deus, ela não questiona, ela não pergunta para o que que você estava falando, não, ela vai, aguarda, segura na mão firme, e volta, e volta buscando a sua cidade de origem, né, são momentos, são momentos que a gente precisa aprender a ler o Novo Testamento com olhos de estarmos lá dentro naquela época, de estarmos vivendo aquelas circunstâncias para a gente poder entender tudo o que possa ter acontecido. Há um outro momento ainda ligado ao aspecto religioso, são dois momentos que eu queria chamar a atenção, ele menino e aquele outro momento que ele está lá no espaço, naquela casa, falando das coisas do pai com seus discípulos, e vem alguém e diz assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, a resposta dele, se ela fosse uma mãe qualquer, o mínimo que ela teria feito é pegar uma chinela, você vai vir aqui sim, como é que você faz isso comigo? E ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, que está no céu. Ela não brigou, ela virou, foi embora. Chegou o outro rapaz, mas ele não pode te atender agora, não, ele foi o culpado. ela voltou e foi embora, porque ela entendia. E naquele momento alguém fala assim, mas isso ele desprezou de jeito nenhum. Ele estava naquele momento falando das coisas do pai, e ele estava dizendo que naquele momento a mãe dele e os irmãos dele eram aqueles que faziam a vontade. Então, é um momento, eu acho assim, um momento muito bonito, ela respeitando a relação dele com o pai, e ela não se intrometia, mas ela ia, ela não era doutora, então ela ia por perto, e ela acompanhava tudo. A prova que ela acompanhava tudo, nós vamos encontrar, mas já no final, quando ela, quando ele é levada ao sacrifício. Dizem as más línguas que os discípulos, os apóstolos foram covardes, que se esconderam todos no cenáculo e não acompanharam Jesus no momento do sacrifício. eu confesso para vocês que eu também ficava pensando assim, eu acho que esses discípulos tinham sido mais corrigiosos, deixaram o coitado lá sozinho, eu penso que ele é coitado, coitada sou eu, mas aí, os amigos escondidos que eles precisavam preservar as condições físicas deles para prosseguirem o trabalho da divulgação da boa nota. E se eles fossem, estivessem todos juntos ali reunidos, poderia despertar a ira naquela população que estava de uma maneira apaixonada e eles perderem a condição de prosseguir o trabalho. Então, os espíritos, os amigos, os retiveram no cenáculo e eles não foram acompanhar aquele momento trágico entre astas de Jesus sendo levado para a crucificação. Foram as mulheres e Maria junto. E Maria ali acompanhando com uma nobreza. Uma nobreza. Ô, gente, vamos pensar aqui na Terra. Nós ficamos muito felizes quando nossos filhos são promovidos, passam um concurso e recebem diploma, e arrumam emprego. Nós ficamos muito felizes. Mas, quando nossos filhos passam por provas mais difíceis, a gente tenta responder e comentar quando nosso filho é portador de uma doença contagiosa, quando nós surpreendemos nosso filho usando uma droga tóxica. Quando nós vemos nosso filho com práticas inadequadas, nós não temos forças para mostrar ao mundo, para revelar ao mundo aquilo que se passa com o nosso filho. É natural. Não. A gente vai buscar aqueles que são mais próximos para nos fortalecer com eles. imagina Maria seguindo o filho por aquele caminho, ele carregando uma cruz, ele com aquela coroa de espinhos, ela sem poder fazer nada, sem poder se revelar muito, porque também se ela poderia ser presa, é a mãe dele. E ela o acompanha solidariamente, solidariedade materna, sofrendo junto com ele, mas tendo a certeza, porque estava na lei, e ela conhecia, estava na lei que o Messias seria levado aos sacrifícios. Então, embora sofrendo, ela sabia que isso estava acontecendo. O espírito emano numa página do livro, se não entalha a memória, o livro Curas, ele diz assim, que Jesus fez isso, sofreu isso, sofreu traição de um companheiro, e mais isso, mais aquilo, e a gente vai quase chorando com aquela descrição de Emmanuel, meu Deus, como é que Jesus sofreu tudo, que coisa, e ele escreve, e por fim, e a gente pensa, pelo menos agora, e por fim é a cruz, não, ele escreve, e por fim, a cruz, ai meu Deus, depois de tudo que eu posso, ainda tem uma cruz para carregar, é o que a gente fez, mas é, Jesus que veio para iluminar a terra, Jesus que veio para tirar do rumo equivocado aqueles que se desviavam, ele que veio mostrar para a vigência das leis divinas, ele recebe como prêmio, por fim, como diz o Espírito do Mãe, a cruz, e ela, Maria, do lado, papel de mãe, papel de mãe que quando não tem mais o que fazer, chora escondido pelo filho, que as vezes não quer nem demonstrar para ele que está chorando, se ele está lá ruim, na cama, doente, ela vai lá do outro lado no banheiro chorar para ele não ver que ela chorou, mas está descoitada, está no presente, foi assim, então, vamos ver lá na cruz, Jesus faz também na minha, na minha interpretação, o primeiro gesto de adoção, adoção de filhos, ele se dirige à mãe, mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí, os dois se aconchegam, tristes, sofridos, eles se apoiam, e naquele momento, João, entre aspas, a doutor Maria, e Maria, entre aspas, a doutor João. Então, esse é um outro momento muito bonito, do testemunho de Maria, da grandeza, da fé, do conhecimento, acima das ligações carnais, acima, porque no dia a dia, o que a gente faz? se deu barulho em fora, a gente vê uma criança que estava fora brincando, deu barulho de batida de carro, qual a primeira reação? Meu filho! A gente não imagina, o que pode ter coisa, a gente pensa lá que meu filho pode ter sido acertado, e ela estava ao lado dela, ela passou assim, uma concepção mental dela, o sentimento de amor dela estava acima do fato, do fato concreto que estava acontecendo, ela estava vibrando amor, ela estava vibrando amor por toda a humanidade, e a maior prova, a maior prova que ela tem, que ela nos dá, de que ela era solidária todo o trabalho de Jesus, a maior prova é que quando ele se vai, quando ele é crucificado, ela não usa os homens, ela passa a fazer tudo aquilo que ele ensinou, olha que coisa fantástica, ela passa a fazer tudo aquilo que ele ensinou, então, ela vai para Éfeso, depois João vai até ela e fica com ela até o final, então, ela vai para Éfeso, e em Éfeso, ela cuida dos leprosos, ela alimenta os necessitados, ela cuida dos doentes, ela dá banho deles, ela arranja casalho, ela faz aquilo que o filho, ensinou não para ela, mas ensinou toda a verdade, então, Maria para nós é um modelo não de, como a gente tentava aqui, bendita sois vós rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade, foi por aí que eu fui com aquela música, um poema de Amaral Bela, mas para a gente chegar à conclusão que ela é tudo isso, eu não consigo chegar a isso simplesmente adorando a existência dela, eu preciso me curvar diante de tudo que ela fez, e certamente eu pincelei aquilo, porque o tempo não daria, se imaginar ela tendo a coragem de fugir com José para proteger o Espírito, se imaginar ela tendo a coragem de receber aquele filho numa estrevaria, se imaginar, 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 quanta coisa Maria deixou para todos nós, e aí é uma beleza doutrina espírita que nos diz que espírito não tem sexo, então vem homem, não é para todos nós o exemplo, o exemplo de coragem, de coragem destemida, mas ao mesmo tempo respeitosa das leis, ela nunca desrespeitou as leis assim, no sentido da sociedade mas uma coragem desde os 14 anos quando ela aceita em todas as outras situações ela demonstra coragem mas não a coragem do bruto que o bruto às vezes se sente corajoso para se defender antes que venha alguém fazer alguma coisa com ele ele já reage não é essa coragem a coragem dela é a coragem de quem conhece é a coragem de quem sabe é a coragem de quem tem um conhecimento profundo das leis divinas Maria aí quando você vê tudo isso tem coragem tem humildade porque imagina ela se submetendo a uma criança que fala ela ouve e cala é preciso ter humildade e a humildade também é a humildade de subservência é a humildade de quem sabe que aquele espírito que está no corpo de criança é superior a ele então é a humildade do reconhecimento a alegria a naturalidade né a disposição para o trabalho então Maria traz para todos nós um exemplo que nós espíritas precisamos repetir isso muitas vezes nós espíritas deixamos de lado Maria na nossa caminhada não gosta de Jesus somos espíritos e tal mas é preciso conhecê-la não para adorá-la eu repito mas para a gente poder entender a beleza do planejamento que houve com a vinda de Jesus que ela veio fazendo parte do planejamento aí eu me pergunto e nós fazemos parte de qual planejamento e nós num momento como esse em que tanta violência como naquela época que Jesus veio tanta violência corrupção abusos de todas as áreas parece que se repete e a gente fala assim gente o povo evoluiu não evoluiu só que muitos que evoluíram já foram para frente e outros que estavam lá ainda marcando o passo no charto estão chegando e o que nós estamos fazendo aqui agora será que a gente não poderia ter vindo antes num tempo de mais tranquilidade ou deixado para vir depois quando vai virar para vir o coração do mundo o pátrio do evangelho o que a gente veio agora será que a gente veio fazer piquenique aqui na terra será que a gente veio para poder ficar entre as montanhas divinas e tal e coisa não minha gente nós viemos agora assim como Maria fez parte do planejamento da vida de Jesus nós fazemos parte do planejamento da vinda de um momento de maior paz Maria não usufruiu na terra esse momento de maior paz ela veio fez o papel dela e passou acredito que muitos de nós vamos fazer a mesma coisa mas precisamos colocar em prática tudo o que temos aprendido quando estamos aqui numa casa abençoada como essa que nos ensina que nos faz estudar que nos faz refletir não é só para nós mostrarmos a nossa intelectualidade não é só para nós saímos daqui nos deleitando com os conhecimentos adquiridos muito mais do que isso é para nós tomarmos consciência do nosso papel eu não estou aqui para fazer piquenique eu vim para ser solidária aos espíritos que nesta época estão atuando em favor da paz quando nós imaginamos as coisas que estão acontecendo e a gente lembrando do livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho aquele momento que eu me emociono quando o espírito Tiradentes se aproxima da princesa Isabel põe sua mão sobre a mão dela e os dois assinam a libertação dos escravos é o momento máximo para mim a psicografia da libertação dos escravos então isso sabe por que eu vim nesse ponto? porque os que estão lá na frente estão sob a condução com a presença de espíritos nobres e esses espíritos nobres precisam da nossa solidariedade vivatória do nosso trabalho discreto na oração para que eles buscando essa energia que nós oferecemos por exemplo nós estamos aqui nos emocionando com a vida de Marisa vocês acham que é à toa? certamente espíritos nobres recolhem de nós as energias boas das nossas emoções para onde que eles levam? para onde está precisando para massas energéticas para abrandar os corações para tentar ver se alguns abre a cabeça se desprezando em nada tal que não haja processos de vaidade de prepotência que tudo possa ir acontecendo dentro de uma normalidade possível possível porque Maria não é porque ela era mãe de Jesus que conseguiu tudo de uma vez nós sabemos disso e nem agora vai se conseguir tudo de uma vez mas nós já temos condições de ter consciência que nós não estamos aqui por uma caixa e que nós precisamos dentro que seja um pouquinho nós precisamos oferecer para os espíritos nobres que nos assistem oferecer para eles o que tivermos de bom para que eles levem para onde for necessário que nós também nos sabemos esta é a nossa reflexão não basta pensar em Maria ela foi lindo maravilhoso não Maria veio fez o papel dela e voltou e eu estou aqui o que eu vou fazer com o meu papel o que eu tenho feito para honrar a oportunidade que eu tenho tido por exemplo de há 40 e alguns anos atrás em 1974 eu tenho tido a honra de vir a esta casa pela primeira vez trazida ou sugerida pela filha de Maria Modesto que frequentou esta casa por um período e a filha dela olha mamãe ela lá gostava muito eu queria que você fosse lá veja como está para que eu possa voltar a frequentar na casa que minha mãe frequentava eu falei mas como é que eu vou saber o que é bom você vai na segunda na terça na quarta na quinta na sexta e lá vejo eu 74 segunda terça na quinta na sexta voltei lá igual aluna disciplinada e ela disse e aí você gostou gostei de qual que você gostou mais eu gostei da quarta da quinta da sexta então volta nessas três na outra semana voltei eu e aí é agora eu estou na dúvida eu tenho o seu William na quarta ele ensina tanto uma maravilha mas tem um grupo na sexta mas tem um grupo tão pequenininho na quinta parece que a gente fica até com dó de tão pouca gente volta na outra semana se você está na dúvida volta na semana que os nossos queridos são o William sem cá volto eu quando eu volto o dirigente está quinta feira eram só quatro ou cinco pessoas que ficavam lá vem pra cá eu olhei assim é assim mesmo vem pronto caí na rede caí na rede e aqui fiquei então eu tenho que honrar os espíritos que me deram essa chance alguma coisa eu preciso fazer pelo muito que eles me proporcionaram de aprendizado de trabalho de adquirir maturidade é isso que nós precisamos entender Maria linda maravilhosa fez o papel dela cada um de nós faça o nosso e só pra fechar mesmo porque eu não vou passar da hora há um momento em que Maria se voltando para os servos naquele dia de casamento em que o vinho acabou ela usa uma frase que nós precisamos refletir nela e aprender ela diz ela diz faze tudo quanto ele vos disse faze tudo quanto ele vos disse qualquer coisa ele disse é só pegar o evangelho pega o evangelho e vamos começar a fazer tudo o que Jesus nos disse muito obrigada gente muita paz e aí a Obrigada.